Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos para mais duas questões de química da UERJ 2013, segundo exame de qualificação, questão 31 e questão 35. Questão 31, pô, conhecimento bem tranquilo de pH, nada absurdo, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui de maneira bem detalhada para vocês entenderem, organizarem o pensamento da famosíssima escala do pH, beleza? E na questão 35, um papo mais relacionado aos gases, né? Quem não conhece o famoso PVNRT, né, galera? Então, vamos trabalhar com calma também para vocês verem a melhor forma de resolver essa questãozinha. Show de bola? Lembrando que aqui no Kibio tem um grupo de membros, você pode ser membro do Kibio e, cara, ter acesso a muito mais vídeos, ok? Muitas vezes organizados por assuntos e tudo mais, de forma que você tenha um preparo maravilhinho para a nossa queridíssima UERJ. Show de bola? Então, se inscreva aí no canal, aperta o sininho, fique por dentro de tudo o que rola aqui, galera, porque, meu irmão, quem me conhece sabe que quando eu me comprometo a fazer algo que eu acho que vai ser útil para vocês, pode ter certeza que vai ser, beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, então, questãozinha 31, o cara disse o seguinte para a gente, ó. Em um reservatório contendo água com pH igual a 7, ok? Houve um descarte acidental de ácido sulfúrico, ok? Então, em seguida, foi adicionada uma determinada substância de caráter básico, ok? Em quantidade suficiente para neutralizar a acidez, beleza? Então, galera, lembra o seguinte, ó. Vamos lá. A escala de pH, né, para a gente, de fato, ter uma noção aí da acidez ou da acidade da nossa solução, ela rola, ó, entre 0 e 14, beleza? Lembrando que o 7 caracteriza exatamente o que ele pontuou aqui no início, que é a solução que chamamos de neutra, ok? Então, o que significa uma solução ser neutra? Galera, vamos pegar aqui um recipiente. Show de barba, vai ficar bonito esse recipiente, enfim. Vamos supor aqui que neste recipiente, a gente tem aqui, tem bastante água, somente água, galera. E a nossa queridíssima água, tá? Ela, quando a gente faz a reaçãozinha, ó, de dissociação dela, tá? A gente tem a quantidade de H⁺ e a quantidade de OH⁻ liberado. Tranquilo? Então, gente, lembrem que essa quantidade, a partir do princípio que essa solução é total, é uma substância pura, só tem H2O, reparem que a proporção, tá, que a gente tem, deixa eu botar um vermelhinho aqui, preto e vermelho sempre fica bonito, né, ó, 1 para 1 para 1, a quantidade de H⁺ que a gente tem, ó, a quantidade de OH⁻ que a gente também tem. Então, sendo a solução neutra, ok, a quantidade de H⁺ que caracteriza a solução ácida, para Rhenius, lembram disso? E OH⁻ que também para Rhenius caracteriza, só que agora uma solução básica, ok? Estão trabalhando com a mesma quantidade. Então, isso vai trabalhar com a ideia dessa solução ser uma solução neutra, beleza? Só que de um lado, galera, inicialmente, o que acontece? Ele tacou um ácido, ok? E quando a gente fala em ácido, ácido sulfúrico, ó, lembra que ele, em água, ele vai ionizar, vou botar da maneira mais simplificada, em H⁺ SO⁴ menos 2, beleza? Então, a primeira ideia, né, quando ele fala que teve aqui um descarte acidental de ácido sulfúrico, é ter aumentado a quantidade, ó, se você for balancear, de H⁺, beleza? O balanceamento agora não vai ser muito importante. Só que olha só o que acontece, galera, né, lembrem que se eu estou aumentando a concentração de H⁺, ok, a gente está, vamos jogar aqui uma solução de pH, tá, igual a 7, em que a concentração do H⁺, né, ela é 10⁻⁷ molar. Por que isso, Vitão? Então, lembra que o cálculo de pH, gente, é feito nessa formuleta, ó, log de H⁺, tranquilo? Então, lembrem que o logaritmo na base 10 é sempre o valor do exporrente. Então, log de 10⁻⁷ é menos 7. A gente bota esse sinalzinho menos aqui para ficar positivo. Então, se eu joguei aqui uma solução ácida e a gente aumentou a concentração de H⁺, lembra que, pelo amor de Deus, ó, 10⁻² molar é maior, o meu pH vai ficar menos log de 10⁻², ó, vai ficar aqui, ó, vai ficar 2. Ah, Vitão! Deixa eu botar aqui para baixo, ó. Então, você está me dizendo que quanto mais próximo de zero, ok, mais próximo de zero, essa solução, ela é mais ácida. Perfeito! Isso quer dizer, então, que quando ele adicionou o ácido sulfúrico aqui na jogada, ok, a gente tem que pensar o quê? Numa redução do pH, ok? Bom, na letra A não tem redução nenhuma, né? Ele está 7 e aumentou. Então, a gente já tira esse cara daqui. Show! Na B rola essa redução e na C também rola redução. Na D não rola redução, já aumentou aqui direto. Então, babou. Tranquilão? Show de boleto. Só que aí, ele falou da adição de uma... E em seguida, né, ele bota, foi adicionada uma determinada de caráter básico, ok? Então, eu vou botar aqui qualquer substância de caráter básico dentro da ideia de Arrhenius, ó. Botei um Mzão aqui de metal, porque a maioria das bases é formada por metal. E esse metal vai liberar aqui, ó, vai formar um cátion e a gente vai ter o OH-. Beleza? Então, agora, gente, eu estou jogando a ideia, né, de adicionarmos OH-. Então, lembra que o OH-, ele reage com o H+. Então, se a gente teve o aumento, né, da concentração de H+, nesse instante, né, deixa eu jogar um verdinho aqui do lado, olha aqui, ó, a gente teve um aumento. A ideia de jogar essa solução básica é agora fazer com que essa quantidade, né, de OH- seja proporcional à quantidade de H+. E essa reação vai caracterizar o que chamamos de uma reação de neutralização. E ele fala, ó, que ele quer neutralizar a acidez. Opa! Se ele vai neutralizar a acidez, nós temos que caracterizar a adição dessa solução e o retorno do pH próximo de 7. Beleza? Então, lembrem, né, que quando você pega aqui, por exemplo, o NaOH, tá, que é uma solução básica que dissocia em Na mais OH-, tá, a gente vai ter, ó, né, vamos supor, 10 a menos 3 aqui, molar, a gente vai ter a mesma quantidade, já que está 1 para 1, ó, de OH-, 10 a menos 3 molar. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a quantidade de OH-. Então, você calcula o POH. No caso aqui, dessa solução, o POH seria 3. E o pH? O pH, lembra que o somatório, galera, do pH mais o POH tem que dar 14. Isso quer dizer que o nosso pH, para uma solução em que o POH é 3, ok? Nosso pH vai ser 11. Ah, Vitão, então, por isso que, para soluções básicas, o pH, ó, né, para cá vai ficar mais básico, certo? O pH vai ficar próximo de 14. Beleza? No caso aqui, ó, no nosso exemplo foi 11. Show! Exatamente essa ideia. Maravilha? Mas, para matarmos a questão, a ideia, de fato, era retornar ao 7. Repare que na C, a gente tem na C e na B. Na B, ó, opa, se adicionou e você, além de neutralizar, né, você acabou excedendo aqui a quantidade do OH-. Na C, você, de fato, ó, opa, voltou, retornou ao 7. Então, ficou letra C. Maravilha? Tranquilo? Bom, eu ampliei bastante, gente, dava para ir bem direto ao ponto, mas foi só para a gente, né, tentar detalhar o máximo possível essa questão. E aí, ele fala de dois balões idênticos que são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. Então, a gente tem aqui dois, vamos ver se vai sair uma bolinha aqui bonita, não saiu. Ó, que triste. E a gente tem um outro... Caraca, eu juro que era para ser igual, gente, né? Então, tem o mesmo volume, só que uma está com hélio e o outro está com gás metano. Beleza? Pronto. Então, quando... E ele diz que o volume do recipiente com hélio é igual ao volume, tá, do metano. Tranquilo? Quando os balões são soltos, eles alcançam as temperaturas internas idênticas e a mesma altura na atmosfera. Ok? Então, admitindo-se comportamento ideal para os dois gases, a razão entre a pressão no interior do balão do hélio e do balão contendo do metano é igual a... Bom, galera, a gente vai partir exatamente dessa ideia em que os volumes são iguais. Tá, existem várias formas de fazer essa questão. Eu vou tentar fazer num formato em que vocês vestibulandos iriam, talvez, trabalhar com uma facilidade um pouquinho maior. Beleza? Tranquilo? Então, o que que acontece? Se o volume de um é igual ao volume do outro e você sabendo que para gases ideais a gente vai considerar o famoso PV igual a nRT, ok? A gente pode, né, trabalhar com a ideia de que o volume do hélio, ok? Vai ser a massa, o número de mols, lembra que o número de mols, vou botar aqui, é massa sobre massa molar, ok? Que é a massa da tabela. Então, isso aqui vai ficar M vezes RT opa, e deu uma imagem aqui bonita, né? Sobre quanto, gente? Sobre a massa molar que a gente disse e a pressão do hélio. Beleza? Bom, isso vai valer também para o metano. Então, se a gente pode igualar, tá? A gente vai igualar essa bagaça aqui, ó, vai ficar massa vezes R vezes T, né, MM, que é a massa molar, pressão do hélio, e a gente vai jogar para o lado de lá, ó, a massa vezes R vezes T sobre a massa molar, só que agora referente ao metano, pressão aqui do metano. Tranquilo, gente? Numa boa? E aí, galera, o que vai rolar? bom, a massa é igual, tá? Vou pegar aqui a canetinha colorida, pegar um vermelhinho, beleza? Então, se a massa dos dois gases é igual, a gente vai ter, cortando os dois. Se o R é igual, o R a gente corta bem. Se a temperatura disso que é igual, temperatura igual também. Então, galera, reparem que a gente vai ficar, ó, com 1 sobre a massa molar, que é, né, do caso do hélio, você vai ter que ir lá na tabela periódica, é 4, beleza? E a pressão do hélio. Show? Isso vai estar igual a 1 sobre a massa molar do nosso menino aqui. É metano, carbono é 12, hidrogênio 1 vezes 4, isso vai dar 16, então vai ficar 16 pressão de quem? Do metano. Pronto. Maravilhoso. Ele quer, ó, a razão entre pressão do balão do hélio, então vamos jogar o hélio lá pra cima, ó, então a gente faz um cruz e credo. Ah, Vitão, então vai ficar, ó, pressão do hélio sobre pressão do metano, o 16 foi lá pra cima, o 4 ficou cá embaixo, 16 por 4 na minha terra em Vila Velha, isso dá 4. Então ficou C. Então as duas questõezinhas aqui ficou com letra C de Cus Cus. Beleza, gente? É isso. Então, duas questões tranquilas, tentei ampliar aí a primeiro o máximo possível, a segunda não tinha muito pra onde ampliar, tá, mas espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham entendido, e se mesmo você não tiver entendido, galera, mandem a mensagem, beleza? A gente vai trocando figurinha aqui no QB é assim, cara, vocês trocam, mandam mensagem, eu respondo, a gente troca ideia, é um espetáculo. Maravilha, o importante é na próxima prova aí vocês arrebentarem. Valeu, galera, até a próxima.